Eu tenho certeza que você, assim como eu, assiste Chaves desde sempre. E assim, todos nós ficamos acostumados a ver algumas cenas se repetindo bastante. Gentalha, gentalha! Gentalha, gentalha! Porém, muitas outras ficaram somente em nossas imaginações. Deixa só eu pegar minha bola quadrada e vocês vão ver. Então, finalmente, pegue a sua bola quadrada e vem com a gente. Galera, esse tema foi muito pedido por vocês. Tanto é que eu até postei na nossa comunidade do YouTube para que vocês compartilhassem com a gente algumas cenas que gostariam de ter visto, mas infelizmente nunca rolou. Então, para ficar por dentro de tudo que sai aqui no canal, seja vídeo ou posts na comunidade, já vai se inscrevendo aí e se quiser já pode deixar o like, tá liberado. E as sugestões de vocês foram tão legais que acabou reunindo personagens que nunca vimos, cenas que nunca vimos, ambientes que nunca vimos. Então, achamos melhor dar uma separada. Nós já temos uma série sobre os personagens que apenas foram citados, mas nunca mostrados. Inclusive, se você não viu, os links estão aqui no card. Então, nesse vídeo aqui, separamos apenas cenas e situações que aguçam totalmente a nossa imaginação e ficamos apenas pensando Poxa, seria muito legal ter visto, né? Como, por exemplo, o Kiko recebendo a tão famosa bola quadrada. Agora sim, já volta pouco pra eu ganhar a minha bola quadrada. Essa tal bola é citada em muitos episódios ao longo do seriado. Só que, infelizmente, o garoto nunca chega a receber o presente. E o episódio em que ele provavelmente chegou mais perto de colocar as suas mãos na bola quadrada foi na briga dos pombinhos. Se você não se lembra, é aquele em que a dona Florinda e o professor Girafales têm uma discussão e rompem o relacionamento exatamente no dia em que ele ganharia o brinquedo. Eu vim te dizer que hoje é o dia em que o professor Girafales disse que ia trazer minha bola quadrada. Isso vira até motivo pro Kiko não querer que a sua mamãe e o seu papi façam as pazes, porque senão o presente vai ficar encostado de novo. Se vira sua mãe, diga, por favor, que o professor Girafales está arrependido do que fez e quer pedir perdão que está na minha casa. Primeiro eu quero a minha bola quadrada. Anos depois, o pessoal do Pânico chegou a entregar uma bola quadrada pessoalmente ao Carlos Villagran, fantasiado de Kiko. E claro, foi super legal, uma atitude muito bacana, acho que todos os fãs de Chaves ficaram finalmente, a gente pelo menos viu um pouquinho dessa bola quadrada, mas no seriado, que era o que todo mundo realmente queria ter visto, não aconteceu. Não? Não. Mas agora, já que eu falei do casal, o professor Girafales e a dona Florinda, fala sério. Todo mundo esperou aquele dia em que eles fossem dar um beijo super apaixonado, aquele beijo cinematográfico, né? Até porque o mestre sempre vai até a vila visitar a velha valentona e fica aquele clima todo bonitinho, ah, eu acho mó fofo, só que assim, o beijo nunca vem. E gente, eu estou falando aqui com a cabeça de fã, né? Claro, nos anos 70, lá no México, um programa muito assistido por criança, dá pra compreender, né? Só que em alguns poucos momentos, essa cena quase aconteceu, mas chegou muito perto mesmo. De cabeça, já me vem dois episódios aqui. O primeiro deles é o Vamos ao Cinema, que marca o início da temporada de 79. Bem quando eles estão ali assistindo o filme, rola um clima super especial, muito bonito, e seus rostos ficam muuuito pertinhos. Ai, com licença, eu vou no banheiro. E outro momento desse acontece na última parte do Festival da Boa Vizinhança, logo depois que o casal faz um dueto. Esta flor está caída, esperando um de nós. E o Kiko acaba sendo um grande estraga prazeres, porque ele sai correndo e fecha as cortinas antes que todo mundo ouvisse o beijo apaixonado. E por falar em casais, acho que todos nós já imaginamos em algum momento como seria se o seu Madruga resolvesse dar uma chance pra bruxa do 71. Até mesmo porque ela tentou, hein? Olha como tentou. Só que o mais próximo de um relacionamento ou de um momento afetuoso que a gente chegou a ver entre os dois personagens foi no casamento do século de 81. Na verdade, esse episódio nunca foi exibido aqui no Brasil, e portanto nem existe uma versão dele dublada. Porém, a gente consegue ver como seria o casamento entre os dois, só que, claro, tudo isso acontece somente na imaginação do Chaves. Sério, eu nem precisava que esse casamento fosse de verdade, mas só de ver o Mamá aceitando ali um date, um jantar à luz de velas, mãos dadas, enfim, seria o máximo. Eu acho que seria um casal muito legal. Por isso, palavra-chave de hoje. Você é mais do time Seu Madruga e Dona Clotilde ou Seu Madruga e Glória? Manda aí nos comentários que eu tô curioso pra saber sua opinião. Só que isso também faz a gente pensar em uma outra situação que é pouco explorada e também pouco lembrada pelos fãs. Tô falando do fato do Seu Madruga ser saúvo. Não, é viúvo. E uma coisa que muita gente falou que gostaria de ter visto é uma imagem do Seu Madruga com a sua falecida esposa. Podia ser algo meio naquela pegada do que acontece no episódio Recordações, lembra? Até tem uma fotografia na parede da casa dele que a gente consegue ver que provavelmente se trata de um casal. Mas não dá pra saber se é ele, se é a mulher dele, a falecida esposa. Enfim, não dá pra ver quase nada, então nem conta. Ou então poderia parecer como um flashback mesmo, tipo quando vemos o Federico, o pai do Kiko, tendo a sua última conversa com a Dona Florinda. Aliás, como esse recurso já era usado na época, teria sido bem legal ver o Federico em alto mar, né? Sério, eu acho que eu já tô viajando aqui, mas pensa só por um segundo no Federico com seu terno de marinheiro branco ali no seu navio, antes de ter sido comido por um tubarão que descansa em pança. Ah, na boa, seria incrível, vai? E claro, não precisava ser necessariamente uma cena trágica do Federico afundando com o barco. Poderia ser só a parte engraçada da coisa. E nesse estilo de flashback, a gente também poderia ter visto a avózinha do Seu Madruga realizando uma de suas mil e uma profissões e atividades. Aliás, já falei sobre esse tema aqui no canal e rendeu um vídeo bem legal, hein? Se você não viu, também tá aqui no card. Como a gente sabe, o Seu Madruga falou em diversos episódios que a sua avózinha fez muitas coisas diferentes, teve muitos apelidos. Seu Madruga, sua avózinha é muito escorreguenta? Eu não te dou outra só porque a minha avózinha tem o apelido de manteiguinha. E ter visto isso em cena teria deixado tudo ainda mais engraçado, né? Até mesmo porque, dessa forma, a gente saberia se a senhora de todas essas histórias era de fato a Dona Neves ou não. E sabe também de uma outra coisa que teria sido bem legal ver num flashback? O Seu Madruga, o Sr. Barriga e o Professor Girafales aprendendo a jogar futebol americano. Sim, se você não se recorda, no episódio em que as crianças praticam o esporte, eles dizem que aprenderam a jogar em terrenos baldios. Eu, quando era menino, comecei também num campo. Foi na mesma cidade do Seu Madruga? Claro que não. Quando eu jogava, já não havia tantos terrenos baldios. E aí, será que aquela jogada maravilhosa que o Nhonho faz foi ensinada pelo próprio Sr. Barriga? Vai, vai, isso, passa! Boa, boa! Estão indo muito bem, estão indo muito bem. Com cuidado, com o carro, vai, vai, passa por ele, vai! Eu não sei vocês, mas ficar imaginando a cena dos três mais jovens praticando futebol americano é hilário na minha cabeça. Só que dá uma certa agonia só de imaginar o Seu Madruga tomando outro montinho desse. Bom, mas saindo um pouco desse tempo pré-histórico, como já diria o Jaiminho, tem algumas outras cenas que eu adoraria ter visto no seriado. Como, por exemplo, o que de fato aconteceu no dia em que o gato do Kiko foi atoprelado e o Chavinho foi a julgamento. Será declarado inocente de ter matado um gato ou será declarado culpado e castigado com todo o rigor da lei? Tudo bem que lá no final do episódio a gente até entende um pouquinho mais o que realmente aconteceu no momento, porque nitidamente o professor Girafales tem culpa no cartório. Porém, como diria o Datena, eu queria imagens. Digo quem era esse homem? Não, não precisa, não precisa. Não quer que eu conte quem era? E uma das coisas que mais comentaram e mais curtiram quando eu lancei essa ideia de vídeo é uma coisa um tanto quanto específica. Como seria se a Dona Florinda descobrisse que a maior parte das vezes que bateu no Seu Madruga, ela não teve razão? E eu não vou dizer todas as vezes, porque apesar da gente não defender violência de forma alguma, o Seu Madruga também faz as suas malandragens, né? Toma! Mas imagina só a cena do Kiko gritando ali do pátio, seu famoso E antes que o Seu Madruga aparecesse ali e apanhasse sem motivo, a Dona Florinda já tendo visto tudo ali da janela da sua casa ou da porta, chegando na vila, enfim, que ela visse que o Seu Madruga não tinha culpa. É que o senhor barriga me esmagou. Pois é, quando eu cheguei, o coitado estava... Isso até chegou a acontecer, mas foram poucas vezes. Como, por exemplo, naquele dia em que o Seu Madruga está comprando e vendendo chapéus, sapatos e roupas usadas. Depois de bater no Seu Madruga, ela acaba percebendo que o culpado foi o seu próprio filho e, inclusive, ela mesma, já que ensinou algumas coisas não muito legais a ele. E você bateu nele com o meu vaso por causa do que eu disse que os meninos desobedientes são levados pelo velho do saco? Sim, mamãe, mas agora eu prometo que você é bem obediente. Seria bem interessante isso acontecer mais vezes e até mesmo teria poupado o Seu Madruga de muitos bofetões. Mas aqui também cabe um questionamento sobre a personagem. Conhecendo ela do jeito que a gente conhece, mesmo que ela visse que o Seu Madruga não tinha culpa na maior parte das coisas ali, será que ela admitiria? Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas porque a Dona Florinda é bem difícil de entender. E por falar nisso, uma das coisas que eu mais tinha vontade de ver era o Kiko voltando à vila depois de morar com a sua madrinha. Para quem não se lembra, em 79, o Carlos Villagran saiu do elenco de Chaves. Então o Kiko nunca mais voltou à vizinhança. Não se lembra de que meu filho foi morar com a madrinha rica dele. Mas e aí, como seria se o ator tivesse topado voltar assim como Seu Madruga retornou ali no comecinho dos anos 80? Provavelmente ele não estaria mais velho porque as crianças de fato nunca envelheceram ao longo dos episódios. Mas de qualquer forma, é realmente bem interessante imaginar como Roberto Gomes Bolenhos abordaria isso nos roteiros. Será que o Kiko estaria mais humilde, com mais saudade dos seus amigos? Ou então ele estaria ainda mais metido? Enfim, vai da imaginação de cada um. Justamente quando estávamos falando de animais. Estavam falando de mim? E nessa de ir e voltar, quem não gostaria de ver os personagens indo e voltando de Acapulco? Será que eles foram de ônibus? De carro? De metrô? Ou de avião? Um das sapatos dos airlines? Teria sido bem legal, porque a gente só consegue ver o Sr. Barriga e o Chaves chegando no hotel de carro. Olha aí, Chaves, chegamos, o que você acha? Acho o máximo. Aliás, também falamos sobre os carros que aparecem em Chaves e Chapolin, hein? Foi um vídeo bem específico que eu particularmente adorei fazer. Link também está no card. Agora, por falar no Chapolin, a gente já viu alguns crossovers, como por exemplo, aquele dia em que o Polegar Vermelho apareceu na sala de aula do professor Girafales. Oh, e agora quem poderá nos ajudar? Eu, Chapolin Colorado? Ou então quando o Dr. Chapatin aparece no pátio da escola para cantar se você é jovem ainda. Menos que o coração, que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Mas teria sido muito legal ver outros personagens do Bolanhos visitando a vila. Se você é meio novo nesse universo, saiba que o Roberto Gomes Bolanhos criou vários personagens e vários esquetes diferentes que infelizmente não tiveram tanta fama aqui no Brasil. Mas enfim, seja como for, eu adoraria ter visto essas participações especiais. E se você quiser saber mais sobre outras séries do Chespirito, outras criações dele, manda aí nos comentários. E é claro, se você não conhece nada sobre isso, não tem problema. Dá um Google aí, procura alguns nomes, joga no YouTube, enfim, tenho certeza que você vai conhecer umas coisas bem legais. Mas agora eu acho que é quase uma unanimidade entre todos os fãs de Chaves. Eu tenho certeza que você sempre pensou em ver duas coisas. O Chaves reencontrando seus pais, se é que eles estavam vivos, ou então o garoto sendo adotado por alguém. não, eu sou órfão, mas para conseguir ter uma mãe me conformava até com a mãe do Kiko. Eu sei, eu sei, é só uma coisa de imaginação, porque de fato se isso acontecesse seria um impacto muito grande no seriado e talvez as coisas pudessem desandar. Eu acho que o próprio Bolanhos nem correria esse risco, acho que ele nunca teve a menor intenção de fazer nada parecido com isso, mas só por um momento dá uma pensada aí como seria um dia o seu Madruga adotando Chaves. Eu já disse aquilo que penso, agora eu gostaria de saber o que é que você pensa. Do quê? Até mesmo porque ele é o mais próximo de uma figura paterna para o garoto. Muita gente fala do Sr. Barriga, mas nem se compara, o Sr. Barriga aparece, ajuda, faz umas coisas aqui e ali. Já o seu Madruga está o tempo inteiro muito presente com o garoto. Mas enfim, o que vocês achariam se acontecesse isso? Ou ele encontrando os pais, ou ele sendo adotado por alguém, possivelmente pelo Mamá. Manda nos comentários também. E eu sei que vocês devem pensar em muitas outras coisas incríveis que gostariam de ter visto que eu não falei aqui nesse vídeo. Então já sabe, manda nos comentários também. E é claro, aproveite também para curtir esse vídeo porque cada joia contribui muito para o nosso trabalho crescer. Vai por mim, é muito importante mesmo. Assim como é importante também a sua inscrição e se você clicar nesse sininho vai sempre receber uma notificação quando sair vídeo novo. Nossas redes sociais estão aparecendo aqui no canto, nosso Instagram e nosso Twitter são bem legais e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Vai lá também. E enquanto eu não volto com mais um vídeo, pode curtir dos que já estão no nosso canal porque olha, deve ter mais ou menos uns 150 vídeos por aí. Pode começar a maratonar com qualquer um desses aqui, hein? Só clicar e deixa a playlist rolando. Então é isso galera, a gente se vê na semana que vem nessa mesma hora e nesse mesmo canal.